E eu estou voltando a vida aí O caminhão está lá O caminhão está lá Está lá? Vamos, vamos, vamos Cuidado hein O caminhãozinho está lá Caminhãozinho Caminhãozão né Está o Xana Não é nem o Xaninha Opa Ele ligou o caminhão hein Ligou não, ligou o alarme Está saindo Está saindo Vou jogar um tapete nisso Joga um tapete de espinho aí São dois, são dois Dois caminhão Eles estão passando nessa rua aí Jai, joga um tapete de espinho Parou, parou, parou Parou Não está parado Já usei Abre fogo aí Abre fogo, abre fogo Um já foi Morreu os dois Boa galera, boa operação aí pessoal no campo de cocaína aqui Boa Caralho 700 conto em drogas Operação bem sucedida aí, parabéns aí Parabéns aí Parabéns irmão Irmão de farda é isso aí, guerreiro é isso aí mano Eu não dei foi eu Eu não dei foi eu No vídeo assim, não tem ninguém Pera aí Opa, tem sim, tem um helicóptero lá Tem sim, tem sim, tem sim Beleza Cautela Aqui é a zona vermelha hein Fogo liberado Mas não estou vendo ninguém lá não Tô vendo o cara na árvore aqui véi Doze horas Tá camperando Na onde pô? Aqui embaixo Tô vendo, tô vendo Tô vendo Vou abrir fogo mano Tá, tô vendo É, era vendo Pera aí Não, tem outro, tem outro Lá no helicóptero tem outro Lá no helicóptero tem outro Tô vendo Pera aí, mira um do helicóptero Mira do helicóptero lá mais Tô, no meu Tô mirado num de carro Pode atirar um do helicóptero, vamo Um, dois, três Já foi Não mataram os helicópteros não? Ainda não Ainda não Já foi também Ah não Já foi, já foi Vocês que mataram Pera aí galera, processador de heroína Tudo limpo As vezes eles vem processar aqui Eles pegam lá o esconderijo só pra Atrair a copa, entendeu? Vamos mudar a rota da copa Opa Caralho Eita, eles já estão por aqui Já estão pelos morros aí Pode procurar que estão pelo morro Galera, concentração aí Não tenha calma Vamos fazer reconhecimento aqui do local Pra poder avançar Já tô olhando esse morro aqui da esquerda Aqui do fundo da viatura Pelo menos até agora eu não vi nenhum rebelde Também não vi não Eu vou avançar por ele Lá do outro lado Fica muito rebelde também viu Isso, por onde esse soldado tá avançando Na verdade já tem dois avançando Pera aí Olha aí galera, mais uma operação aqui no campo de No processador de heroína Mas que Mas que... Mas que... Pera aí que eu vou marcar de certinho Concentração total Pera aí Lucas, faz o avanço por esse morro Eu vou marcar com a seta Eu vou avançar atrás de você Senhores, qualquer player fora da área vermelha Comuniquem no voice pra ele, mão na cabeça Qualquer movimento suspeito que ele fizer pode abrir fogo Que SL, sargento É, se tiver dentro da área vermelha pode abrir fogo direto Olha, eles colocaram os caminhão em modo de... É, camuflar ele pra poder camuflar eles Isso, em modo de proteção hein Vou tentar me aproximar sargento Tem um monte lá no meio, tem um monte lá no meio Beleza, vou tentar me aproximar hein O tiro aqui é certo Vocês tão com posição de fogo? Eu tô Ainda não, ainda não Eu tô, e eles tão vendo a gente Eu tô com posição de fogo Já posso derrubar um Tem posição, Castela? Ainda não Pega a posição de fogo aí, pelo menos em um Eles tão tudo lá no meio, tá fácil, tá fácil Beleza Luchiller Oi Posição de tiro Não, não vai, o Castela Posição de tiro 3, 2, 1, fogo Ok Fogo 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 Destrói o caminhão galera Boa 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 Calma Calma É você que está atirando soldados Eu 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 Se puder marcar a posição dele Tá vendo algum? 700 metros Tá sem guile Boa Matamos quanto aí, gente? 2 ou 3 Nessa redondeza que eu marquei agora no mapa Beleza, vou caçar ele, deixa eu ver O helicóptero chegando? Tá a 500 metros de mim Tamo chegando Beleza É o que na verdade a gente não sabe Quanto estava no No caminhão, né? Onde foi isso? Onde foi isso, Luquiler? Eu comecei a dar tiro aleatório no mato Pegou ele Que mato, no ponto A? É no ponto A, Luquiler? Sim, no ponto A No ponto A Boa Tá, beleza Ó, o helicóptero pousa na tarde de você, Luquiler Calma Não deixa não, não deixa não Mais uma batida aí, galera Do ponto A Ah, falta o outro lá Que eu matei o cara lá É, ele vai descer lá na onde eu acho que ela tá É, eu achei o corpo dele aqui Vocês desceram no caminhão aí? Não, um dos caminhãozinhos sumiu do nada, cara Achou que eu fiz ele? Nossa, então eu fui cagado, eu vi esse tiro em mim Ele deve ter mais lá, puta merda Como que esse copo deu o outro? Praticamente, mas uma operação bem sucedida aí contra o tráfico, né? Né, Sá, Diego? Por exemplo, aqui no primeiro a imperial da Art Sousa O que é que eu fiz ele mais? Um, né? Um, né? Um, né? Um, né? Um, né? Um, né? Pode, não sei Um, né? Um, né? Um, né? Pode, 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 pode Pode, 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 pode Pode, pode, se eu, Luiz Fora o dos rematchbox que eles vão ter praga pra recuperar Aí, o segundo, nós vamos entrar nos carros aqui e vamos fazer a extração deles lá para o pátio de Atira. Vamos pedir o resgate, vamos ver o que vai dar. Beleza. Aí, um vai na... Castela pode ir na... 397 mil, hein? Beleza, Jaspi, bota na soma aí. Castela pode ir na frente, na viatura, para dar a cobertura para a gente. Tô com certeza no de carro. Olha aí, galera, mais uma operação bem sucedida aí contra o tráfico de droga. E eu já falei que aqui tem polícia. Resultado na nossa apreensão aí, ó, com o boio aí, ó. Fora os pequenininhos que a gente nem quis. É, de brinde. Vamos levar para o pátio da polícia aí, ó. Olha aí, os bichão. O comboio. Tá aqui na meia direção. Blue Killer, faz o seguinte. Vamos cortar totalmente a esquerda aqui, galera. Sobe esse morro e vamos passar por trás da reserva. Sobe agora. Totalmente a esquerda aqui, ó. É, ó, é o NG, é os NG, hein. Se eles estavam esperando a gente aí na frente, já ficaram frustradinho. São nossos caminhões. Não, esse aqui é fruto do nosso trabalho. É. Não, esse aqui é brinde. Nossa, a mensagem dele foi tipo meio que... Triste, né? É, são os nossos caminhões. Mas somos comédia mesmo, hein? Fui, eu não sei o que eu não sei ficar mandando mensagem. Ó, o helicóptero subiu o pouso aqui, ó, do aeroporto, ó. Acho que foi eles que estavam emboscando o tal do Caio. Não, é eles, é eles. E aí, malandrão? Tudo bem? Eu não bato continência pra bandido, rapaz. Como é que faz pra pagar o resgate? Pra pagar o resgate, o caixa eletrônico é logo ali, ó. Os caras tomam a taca da copy, aí vai no HQ pra barrar os copies. Por favor, estudante. Figa aqui, ó. Dá um desconto de dois reais pra eles. Nada, vai pagar tudo, mano. Tem que pagar é tudo. Ó, ó, o valor é oitenta e sete mil e quinhentos. Pra todos os veículos. Tá dez quilômetros. Aqui era o processador de heroína, se eu não me engano. Bora, gente. Passagento. Trancado, 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 foi a VTR. Fica mais recuado, porque aí você pega eles, caso eles matem a gente, porque tem uns armados, entendeu? Mano, a gente pode ficar até dentro da casa mesmo, cara. Sim, sim. Mas dentro da casa eles podem olhar, amaldar. Aqui pode ter camper. Um quilômetro e oitocentro. Nossa. Eita, porra. Eu vou me esconder aqui no matinho aqui já, ó. Vai ser muito difícil de teisar eles, mano. Tô no matinho aqui. Já tô no matinho, hein. Você tá ligado que eles vão vender muito rápido, né? Tá vindo já. Eita, porra. Vai me ver. Tô no matinho. Vai me ver. Vai me ver. Puta merda. Fica deitado no mato. Me viram, me viram. Nossa, cara. Me viram, me viram. Tô deitado no mato, hein. Viu não. Viu não, eu tô descendo. Viu não, eu tô descendo. Nossa, velho. Ação só no ponto de chegar. Vem, Rodrigo. Se aproxima, Rodrigo. Pode vir. Eles desceram praticamente. Ele é o nome, né? Oi, ó. Tô gravando, hein. Operação aqui na... No traficante do... Calma. Já posso atirar? Pode. Não é ele, pode. Não é ele. Isso não pode. Pera aí que eu vou pegar. Caiu o piloto. Vai explodir ele. Ih! Não matava. Não tem de levar pela mesma empresa. Tem mais, hein. Tem mais. Tem mais. Eu tô mirando aqui. Pode ir se aproximando. Beleza. Eu vou me aproximar pra ver se tem dentro de casa, hein. Dentro de casa pode ter. Tem um dentro do L. Tem um dentro do L. Pera aí, pera aí. Desce do L e coloca a mão na cabeça, senão vai morrer. Preserva pela tua vida. Desce do L e coloca a mão na cabeça. Castelo, ele tá dentro do L. Você vai clicar em retirar jogadores. Pera aí, pera aí. Vai, mira pra mim. Mira pra mim. Pera aí. Vamos prender o carinha lá, mano. Vamos prender o Slip. Sim. Vamos prender o Chico. Vamos prender o Chico. Pera aí, pera aí que eu vou olhar a casa. Eu vou olhar a casa. Olha a casa. Levanta e coloca a mão na cabeça. Preserva a tua vida. Dentro da casa? Levanta e coloca a mão na cabeça. Vai, vai, vai. Tá dentro da casa, sargento? Tá dentro da casa. Levanta e coloca a mão na cabeça, filho. Vai, vai, vai. E o do L? Tente. O do L tá dentro do L. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Cadê o cara? Coloca a mão na cabeça, rapaz. Sai de dentro da casa, rapaz. Desconectou, velho. Que bizonho, velho. Leno, pô, tá gravado aqui, hein? Desconectou. É do grupo desse Chip Games aí. Desceu, desceu. Desconectou também? Desconectou também, mano. Pra deixar que amanhã eles vão tomar o deles. Foi quem o Chip Games? Não, só desconectou. Vai aparecer agora, vai aparecer. Pode deixar que ele desconectou. É, Chip Games aí, galera. Do canal Chip Games aí, ó. Deu desconect. Muito bom isso. Essa operação aqui, ó. No traficante do meio. A gente veio fazer uma batida aqui. E o Chip Games aí, ó. Do canal Chip Games, se desconectou. Depois a gente vai encaminhar essa prova aqui pra administração. E vão tomar aí as medidas cabíveis aí contra eles. Valeu, galera. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Tamo junto. E aqui tem caveira. Olha aí, galera. Mais uma operação da inteligência da polícia. Recebemos uma denúncia. Que tem um traficante num processador de cocaína. Vou abrir o mapa pra vocês monitorarem. E a gente tá com o apoio tático do AG aí. Seguido do soldado Rodrigo. E tô aqui na viatura com a guarnição do sargento Herbert. E do soldado do recruta Caveirão. E a gente vai dar essa batida lá. Desceu do L. Beleza. Isso é mais um vídeo aí pra coleção aí do... Operação Narcos 2. Esperando sua... Sua ordem, Agu. Ele tá correndo pro processador. Pode arrochar. PSL. Vamos lá. Tá dentro da casa. Tá dentro do momento. Equipe tático. Atenção. Continua na casinha. Tá no visual dele? Tá no visual dele? Perdeu ladrão. Mão na cabeça. Perdeu o traficante. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Perdeu. Tá no enquadro. Cadê? Tá aqui. Tá aqui. Perdeu o traficante. Entendi ele aí. Casa caiu aí. Casa caiu, mano. Aí, pronto. Tá imobilizado. Não, não tá imobilizado não. Pera aí. Verificando aqui o veículo. Nossa, mano. Tá difícil de imobilizar ele. 184 mil de drogas. 184 mil e 500. É porque ele tá no arbusto aí. Escolta aí. Escolta aí. Escolta? Deixa eu falar com ele. Pera aí. Deixa eu falar com ele. Para quem estava fazendo sal, hein? Olha o águia aí, pessoal. Mais uma operação aí, bem sucedida aí, com o apoio do águia. E o elemento já está aqui, mobilizado e recebendo aí a voz de prisão. E é isso aí. A polícia sempre vai estar aqui contra a criminalidade e contra o tráfico de drogas. E é isso aí. É isso aí. E é isso aí. O que é isso?